Eu vim aqui em Avenida Paulista, cenário das manifestações coxinhas, para tecer algumas observações sobre a pesquisa do Datafalha. O Conversa Fiada não acredita em pesquisa de opinião pública do PIC, especialmente porque elas são manipuláveis e ainda mais manipuláveis na véspera de eleições para ferrar o PT. Mas o Conversa Fiada trata do Datafalha para irritar aqueles que acreditam no Datafalha. E o Datafalha desse domingo, 1º de outubro, mostra que o Lula ganha disparado em todas as hipóteses. Ele ganha no primeiro turno, ganha no segundo turno e nas perguntas induzidas ou espontâneas. É uma disparada incontrolável. Além do mais, a rejeição ao Lula desabou, caiu. Isso tudo depois da condenação do Lula e da delação do Pulhozzi. Mas vale a pena destacar alguns outros aspectos dessa Datafalha. Os candidatos tucanos, o santo do Alckmin e o prefeito de São Paulo, eles têm 8% da preferência popular, cada um. E o Lula chega, em alguns casos, a 46%. É porque, como se sabe, o candidato paulista à presidência da República só será eleito no ano de 2018, apesar dos protestos aqui dessa Avenida Paulista. Essa pesquisa Datafalha também revela que é uma ilusão achar que o Lula só se elegeria com votos do Nordeste. Esses pouco informados, segundo a avaliação do sociólogo do golpe, o Fernando Henrique Cardoso. E o Lula ganha no Nordeste, é claro, mas também no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Metade dos votos do Lula nessa Datafalha provém dos pobres do Sudeste e do Sul. E o Sudeste, como se sabe, é composto de Rio, Minas e de São Paulo. Apenas 3% dos votos do Lula saem daquela categoria acima de 5 salários mínimos. Ou seja, num dos países de renda mais desigual do mundo, num país de uma concentração comparável ao do país mais pobre da África, nesse país miserável, apenas 3% daqueles que têm uma renda acima de 5 salários mínimos votam no Lula. É óbvio que o Moro, a Casa Grande, a Globo e a CIA não podem deixar o Lula ganhar a eleição. O Moro, a Casa Grande, a Globo e a CIA vão estuprar a eleição. Porque o Moro, a Casa Grande, a Globo e a CIA gostam de democracia quando só eles mandam. E aí podem ferrar os pobres.